Transcrição e Legendas Pedro R. Oi pessoal, eu sou a Sargento Marilyn da Especialidade de Obras e estou aqui para contar para vocês como foi o meu processo até alcançar a aprovação e como o POTA me ajudou em todo o percurso. Eu fiz minha primeira prova em 2015, eu tinha 17 anos e não sabia nada de concurso e fiz de curiosa para ver como eu iria me sair. Eu imaginava que ia super bem no português porque sempre tirei notas boas na escola, então eu não estudei, fui totalmente às cegas. E em específica, como não tinha curso preparatório na minha área, eu estudei sozinha e fui fazer a prova. E para minha surpresa, o resultado foi o contrário, eu fui bem na específica, mesmo estudando sozinha. E português, péssimo, nem alcancei média. De 40 questões, eu peguei 16. E eu fiquei arrasada e virou assim, uma questão de honra. Eu queria no próximo ano fazer aquela prova e arrebentar no português. E me indicaram o POTA porque ele tinha, na época, o maior índice de aprovação, né, AGS e tal. E eu falei, não, eu vou estudar com ele com certeza. Pedi demissão do meu emprego e peguei o dinheiro e aí eu ia ficar com mais tempo para estudar também. E fui atrás dele. Ele me recebeu super bem e tal, abraçou ali minha situação e falou, não, tá comigo, pode estudar aqui e tal. Com certeza você vai conseguir passar no próximo ano. E me deu toda a expectativa, né, que eu precisava. E comecei a estudar com ele, mas as primeiras aulas foram horríveis para mim, porque eu via todo mundo respondendo tudo. Parecia que todo mundo era inteligente naquela sala, menos eu, que eu nunca ia chegar naquele nível. Sendo que com dois meses, no máximo, eu já estava naquele nível. E aí eu respondia tudo, eu queria sentar lá na frente, eu fazia os simulados primeiro que todo mundo. Eu já estava assim, me sentindo. Em dois meses, eu ganhei muita força no português estudando com ele. E quando saiu o edital do próximo ano, não abriu nenhuma vaga para a minha especialidade. E meu mundo caiu, né, porque toda a minha dedicação, na minha cabeça, tinha sido em vão, né. Eu saí do emprego, estudei pra caramba e tal, e não saiu o meu concurso. E eu queria desistir de tudo, mas o Pota não deixou. Foi aí que ele deixou de ser só um professor de português pra mim, e ele passou a ser um pai, um coach, tudo. Ele me aconselhava muito, e ele falou que eu poderia esperar o próximo ano da AGS, ou fazer outras provas. Eu não queria nenhuma das opções, eu queria desistir de verdade, mas ele não deixou. E eu continuei estudando lá por mais um ano, e esperei sair o próximo edital, que era a prova de 2017. E saiu o edital com oito vagas. E a gente comemorou muito, pareciam mil vagas, porque eu tinha certeza que eu só precisava de uma vaga, e que uma seria minha. Sendo que o Pota, ele já tinha uma expectativa maior. Ele falava pra mim, em todas as aulas, que eu seria 0-1. E eu não queria esse título, eu só queria passar. Se eu fosse a oitava, tava perfeito pra mim, eu só queria passar. E ele me falava o seguinte, estuda português só comigo, e em casa você pega específica todos os dias. Eu achava um absurdo, porque eu só estudava com ele uma vez na semana. E ele falava, não, eu tô te garantindo, você pode estudar uma vez na semana comigo, e o restante pega específica. E ele me convenceu que aquilo era o suficiente, e ele tava super certo. Eu só estudava uma vez na semana português, e lá no Pota, não estudava em casa. E fiz a prova, quando eu peguei, dei aquela olhadinha básica, parecia só um simulado dele, que eu fazia em 30 minutos, brincando, de olhos fechados. Eu peguei a prova e falei, nossa, sei tudo. E eu fui fazendo e tal, e das 40 questões, eu sabia 39, com certeza, sem precisar revisar. E eu acertei 38. Uma eu realmente não sabia, e a outra eu marquei errado. Então, fica a dica aí, se você sabe tudo, tenho certeza, revise sua prova mesmo assim, pra não marcar nenhuma alternativa errada. E mesmo assim, eu fiquei muito grata, porque, nossa, eu tinha muita confiança, muita certeza de tudo que eu tava fazendo na prova. E depois de uns dias eu consegui corrigir a específica, e o Pota tava certo. Eu fiquei em primeiro lugar no Brasil, na especialidade de obras, em 2017. Formei em 2018, na Turma Sirius, e hoje eu sirvo em Belém. E muitas pessoas me procuram no Instagram e tal, procurando dicas de como estudar pra obras. E eu sempre procuro saber se essa pessoa mora no Rio de Janeiro, pra eu poder indicar o Pota também. E às vezes eu consigo, né, às vezes não. Sendo que agora, com esse canal, eu posso indicar pra qualquer pessoa, Brasil todo. Todo mundo vai poder ter a mesma estrutura que eu tive de estudo. E com certeza, já tô indicando. Inclusive, agora, eu vou fazer um outro concurso pra força aérea mesmo, pra oficial. E eu tava perdida, porque aqui em Belém eu não conheço nenhum curso preparatório, não sabia com quem estudar português. E agora, com esse canal, eu vou ter a mesma estrutura que eu tive pra sargento, eu vou ter pra oficial. Vou poder continuar estudando com o Pota. E agora sim, seremos filhos do Pota por todo o Brasil. E agora sim, seremos filhos do Pota. E agora sim, serem filhos do Pota. Boa noite subiço. E agora sim, tchau, tchau, tchau. E agora sim. E agora sim,